Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 isso? Bezmo? Não, 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 nós conversamos sobre isso, você não se lembra? Vamos para, vamos para Coreia do Norte. Americanos não podem entrar lá, mas Bezmo é agradável nessa época do ano. A gente pode ir para a Disney? Olha, claro, na verdade foi uma grande ideia porque o primo Edgar de Orlando acabou de ser internado. Dois coelhos com uma alfinetada. No aeroporto, versão brasileira, Van Marek. Sabem a que conclusão eu cheguei hoje lá na escola? Que você foi com a sua calça aberta? Não. Descobriu que tem cheiro de cocô de urso? Ainda não. Mas todo mundo naquela escola faz viagem em família, menos nós, todo mundo. Sabe para onde Marley e Lindsay foram nas férias passadas com os filhos? Dubai. E para onde fomos? Lugar nenhum. Peraí, lugar nenhum não. A gente foi para aquela feira medieval em Buena Park. Ai, droga, Buena Park, não botei esse alfinete. Meu Deus, que zero eu esqueci essa feira, eu tive que sentar na sua frente e ver você comer aquela coxa de peru com a mão. Tão primitivo. Foi como em quando os animais atacam. Então sabe o que vamos fazer? Vamos fazer uma viagem em família pra... pra Flórida. Flórida? Alguma notícia do Prima Edgar? Não. Infelizmente ele é um guerreiro. Mas nós vamos pra Disney. É, vai ser nossa primeira viagem de férias como uma família normal. Vamos ser como as famílias normais. É importante pro Richie. Acho que é uma ideia ótima. Vou ter que falar com o médico sobre aviões. Odearia perder uma viagem em família. Ih, caraca. Como é que eu vou falar isso com educação? É, quando eu disse férias em família, eu não incluí você. Você conseguiu. Christine. É, ela não é parente de ninguém aqui e aquilo ali só vai atrasar a gente. Aquilo ali é meu filho, tá? Como é que a gente vai pagar? Só de passagem de ida e volta dá 500 dólares por cabeça. Eu tenho 500 mil milhas que eu poderia usar, mas não quero atrasar ninguém. Ah, não liga pra Barbie não. A gente quer você lá. Como conseguiu 500 mil milhas? Antes do Richard, eu namorava um piloto. Ele me dava milhas de presente. Ele colocou ela no programa de milhagem. É, quando se voa muito.